Fala meus piratas e marinheiros, como vocês estão? Tranquilo? Bom, hoje vamos aqui jogar One Piece, né? Vamos fazer a vida do NEC hoje. Eita, pegou. Esse aqui não cliquei. Dentro do NECFN bem fácil, no Japão, levanta um bugado aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, NECO, nacionalista aqui, padropou no book do Rai V2, Madami, Sengoku, Koala, Rai, eu não sei o nome dele. Eu tô querendo buscar o Rai, né? Óbvio, Sengoku, Koala, que não é boa, e a Madami até que é boa. Todas as detecção legal, menos esse aqui, mano, ele é que é horrível. Então bora lá, bem fácil. Eu vou dobrar aqui. Lembrando, se você não for inscrito, hein, se inscreve no canal, guys. Ative o sininho pra receber os próximos vídeos, deixe seu like. Vamos junto, vídeo toda segunda, quase sexta. O grupo do Atos tá na descrição. E bora entrar lá, que lá tem as novidades e tal. Eu atualizo o pessoal por lá. Demorou? Bom, eu tô usando o time de dois na Aptura pra dar XP, Fly and Dante pra dar XP, Gear Force, Sabo, Jack e Tesouro. Não, eu tô usando isso daqui. Vai fazer uns 20, vocês vão ver. Aqui eu vou enrolar, um pouquinho. Vou matar aqui. Vou dar uma enroladinha aqui. Vou com dois Neptunes do Coliseu aqui, ele se recupera muito a XP, muito. Por turno, tá ligado? Muito mesmo. Ó, já tô quase com vida. E é muito bom. Esse Neptuno aqui quebrou o Neptuno desse jeito, tá ligado? Aqui nós vai matar aqui. Desculpa o aru de fundo aí, beleza? Vamos deixar isso aqui vivo. E vou dar três turninhos. Vou bater com o Neptuno. Não mata. Boa. No turno cinco. Ah não, tá. Talvez já falta um pouco. Vou matar agora. Tranquilinho. Chegou no turno três. É bem fácil a FN, velho. Opa. Matou aqui. Enrola. Pronto. Quando o próximo turno vai juntar um mini-bossinho. Beleza? E eu vou dar mais enrolada aqui. E aí, se você não sabe que tá por vir o segundo off do Ace aí no global, eu vou começar uma conta lá, beleza? E eu vou gravar também nela. Vou colocar a conta aqui no PC. Vou começar dos zeros pra até abrir uma live quando começar a conta. Tô esperando o sugo deles. Que aí nós já vai sucesso, mano. Agora eu vou ficar focado lá também. Bom, chegando esse daqui, esse aqui é só do Special of the Gear 4. Por isso meu time, ele é tipo, pra cada stage ele é completinho. Bom, não tivesse o Pedro aqui, tivesse uns bichinhos. Mas ele vem mais na sorte. Mas eu tivesse o Pedro pra matar ele, é fácil. Ele tira o meu chain. E dá, ele dá Sainz. Bem chato esse Sainz, velho. Porque ele quebrou. Porque agora eu tô só do Special aqui e matava esse Neko. Neko aqui bem bonitinho. Nekinho. Bom, eu vou matar só esse daqui. Que o outro falta muito turno ali pra não bater. É só esperar o Sainz sair. Ó, se liga no meu HP. Ó, eu não vou fazer nada. Nem vou curar aqui com o frango, ó. 3.073. Diz que meu Auto Heel tá level 1, eu acho. Ideia é mais sobre Neko. Eu vou cortar minha vida. Pronto, chegou aqui. Os injector, paz. O tesouro ali já arregaça eles. Não sabe. E bom. Bom. Bom, é um FN bem fácil aí. Vou ficar formando aqui os livros do High Leg. Muito bom pra formar. Bom, e o vídeo foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho. E tamo junto, galera. Ó a XPzinha aqui, ó. 60k de XP, mano. Oh, Raio V2. Nossa, nice, cara. Isso me deu sorte. Então é isso daí. Falou, mano.